Santa Catarina Linda Florianópolis, se espelha no verde mar Contrasta com a natureza, é uma sereia cantar A lua derrama a prata, depois que a noite desce O sol as transforma em ouro, depois que o dia amanhece Linda Santa Catarina, na extensão da grandeza Tuas praias são encanto, teus vales é só beleza Tuas cidades festivas não assinam de tristeza Tua gente me comove, com tanta delicadeza Tuas loiras e morenas, tem o perfume da flor Tanto Santa Catarina, quase morrendo de amor Mulher feia nessa terra, não poderia nascer Dentro de tanta beleza, só beleza pode haver Meu povo catarinense, meu amigo, meu irmão Faz divisa com o Rio Grande, no meio do Chapadão Catarinense e o gaúcho tem a mesma tradição É só me estender o braço, que eu te alcanço chimarrão Fim com o espeto na divisa, carne gorda e bem assada Me alcança tua farinha, te alcanço a faca prateada Tomamos do mesmo vinho, selo da nossa amizade Brindamos Getúlio Vargas e Anitta Garibaldi